A noite tá chegando E eu vou te ligar Ela tá no meu plano A gente vai se encontrar Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Esse sorriso que me deixa alucinado Esse seu beijo que me deixa instigado Esse seu toque que acelera o coração Sou louco por você E você não tem noção Vou te levar pro rolê Sobre a luz do luar Só nos dois e mais ninguém Pra nos atrapalhar Sei que você vai gostar Mas fica a vontade Então fica tranquila Curte essa viagem Pelo teto solar Eu vejo as estrelas Sei que nenhuma delas Se compara a sua beleza Seus olhos são meu vício Não paro de olhar Seu rosto lindo eu Só quero admirar Seu perfume suave Entrou na minha mente Tipo aquele rap Com a batida envolvente As horas passam depressa Quando eu estou com você Eu queria parar um tempo Só pra sempre te ter Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Hoje vai ser bom Não quero nunca mais te deixar A nossa história começou Mas tá longe de terminar Sei não posso ver o futuro Mas posso te afirmar Que se o nosso amor For puro, sincero e verdadeiro Todo tempo é pouco E já não existe aquele medo Errar é humano Todo mundo vai errar Mas aprendi com eu O segredo de acertar Então não fique com medo De se decepcionar Quem planta o amor O amor correrá A vida é uma só Não deixo agora pra depois Curti esse momento lindo Aqui só nós dois Pra te ver feliz Eu mudo o meu jeito louco Te dou a minha vida E ainda sei que é pouco A minha felicidade É você perto de mim Você é minha princesa Tamo junto até o fim E quando a noite acabar E amanhã o sol nascer É só olhar pro lado pra mim Poder te ver Tchau